De volta aqui com os analistas, hoje nós convidamos o doutor Géu Milson Lima, que é advogado, para nos esclarecer o que a lei nos diz e nos oferece de proteção para essas catástrofes que vêm acontecendo aqui em São Luís, a impossibilidade do trabalho, o número de acidentes que ficou muito grande por conta de chuvas, de ruas esburacadas. E doutor, eu queria fazer uma pergunta o seguinte, numa chuva muito grande que nós tivemos há cerca de 10 dias, nós vimos esses conjuntos, vários desses conjuntos novos aqui de São Luís, do programa Minha Casa Minha Vida, esses pequenos prédios de apartamentos de 4 andares, vários deles encheram a ponto de alagar os carros, cobriram os carros de água. Esse prejuízo, para quem tem seguro, como é que é, e para quem não tem, cada um que se vire, além do que geladeiras, máquinas de lavar, camas, colchões, todas as coisas caras para o trabalhador, cada um que segura sua onda, doutor? Geraldo, com relação a essas chuvas, hoje existem equipamentos que é perfeitamente possível prever essas chuvas de grande volume. um bom trabalho, um serviço, bem prestado mesmo. Só diz esse serviço de tempo, vai chover amanhã, vai chover de ponta meteorologia. Esse serviço de tempo. Então é perfeitamente possível essas empresas concessionárias de serviço público, a questão de semar. Então, dá para adotar, colocar uma equipe de plantão, para evitar danos, danos maiores. Mais execução de obra, de condomínio. Que é o que mais tem por aí, inclusive, né doutor? Então, é perfeitamente possível responsabilizar o condomínio, dependendo da forma que for executar, mais gestão da obra, mais execução da obra. A questão, o município pode também, esse serviço de drenagem, serviço de prevenção, todo mundo sabe o período que começa a chover aqui em São Luís. É colocar a equipe na rua para fazer o serviço de drenagem, limpeza de galeria, para evitar, porque a água, ela tem que ter um destino. Ela não pode sair de uma área de destino, de saída, vai para o meio da pista. Então, veja bem, o telespectador que está nos assistindo, ele pode acionar o seguro, dependendo do seguro do carro. Ele pode acionar o condomínio, a obra que executou o condomínio que ele reside. Pode acionar o município. Nós olhamos árvores, árvores, tem que ser feita a manutenção. O município tem que fazer a manutenção da árvore, tem que fazer a poda da árvore. E aí, se dá uma chuva e você percebe que aquela árvore não teve a manutenção devida, e ela cai em cima de um carro, em cima de um muro, derruba uma casa, o município é responsável. Você faz o vídeo, bate as fotos. Lógico que tem que ter paciência, porque nós temos um poder judiciário soberbado e o processo demanda um certo tempo. O pedestre que fica ali isolado, passando aquele constrangimento, aquele sofrimento, na verdade, o pedestre pode acionar o poder público para cobrar dano material, para cobrar dano moral, tendo em vista essa situação de fragelo, de dor, de sofrimento que ele passa, que ele vê seu filho. A questão é envolvendo filhos, filhos que morrem. Os pais podem pedir uma pensão também, os filhos podem pedir uma pensão com relação aos dependentes. Então, o sistema jurídico brasileiro, a nossa Constituição, responsabiliza-se o ente público, a fazenda pública, o órgão público, o gestor público, pela sua omissão. Veja bem, é a omissão em não criar condições para que o pedestre possa trafegar com segurança a questão de você ter seu carro, dirigir seu carro ali nas vias com segurança. O que não pode é, ah, choveu, isso é caso de força maior, é caso fortuito, é um agente da natureza, são os intempéries, imprevisíveis. Não é bem assim, não. Tem que haver, assim, uma responsabilização do poder público, analisando o caso concreto, identificando quais foram as medidas preventivas que não foram adotadas para responsabilizar o poder público. Quanto tempo, doutor, de uma ação, por exemplo, a pessoa, o cidadão, caiu num buraco no meio da rua, danificou o seu carro, né? Aí existe um recurso que pode ser direcionado, porque o IPVA é destinado justamente para isso. Aí o cidadão entra na justiça pedindo uma reparação desse dano. Quanto tempo leva e mede uma ação dessa? E o Estado ou a Prefeitura paga através de quê? De precatórios ou como é essa forma de pagamento? É, Nathanael, com relação aos buracos, tem um precedente do Supremo Tribunal de Justiça que um buraco foi construído pela chuva. A chuva foi lá, fez um buraco, e o poder público, ele não isolou aquela área. E aí foram causando novos acidentes. E a decisão que o STJ proferiu é que o poder público, ele é responsável, quando acontece algum estrago dessa natureza, ele tem que intervir com rapidez, com urgência, para evitar novos acidentes. Com relação aos buracos, por ausência de manutenção dentro do município, nas BRs, que é a responsabilidade do DENIT, de fazer a manutenção das BRs, em ambos os casos, município, Estado, DENIT, são responsabilizados dependendo do valor do processo, do dano. É uma requisição de pequeno valor, quatro anos, cinco anos, e se for precatório, um tempo maior, seis anos, sete anos. Agora, doutor... Agora é importante, Geraldo, porque esses processos, eles não são julgados na chuva de amanhã, na chuva da próxima semana, na chuva do próximo verão, na chuva do próximo inverno. Então, é importante que a pessoa faça um levantamento, lixe a questão dos bens que foram atingidos pela chuva, televisão, geladeira, muro que caiu, carro que foi atingido, o momento que você ficou ali isolado, ali em cima do muro, como a gente vê algumas imagens, as pessoas isoladas, água de um lado, água do outro, e colocando em risco a própria vida. Tudo isso é importante. Manchete de jornal, vida de WhatsApp, matérias jornalísticas, tudo isso é importante. Colocar no processo, guardar e utilizar desse material na hora de abrir o processo. Doutor, agora, como a gente falou aqui no começo, nossos direitos garantidos, saúde, cadê o SUS, educação, cadê as escolas para todo mundo, entre tantos outros direitos, a gente vive sendo vilipendiado de todos esses direitos, eles vivem sendo negados, ocultados para a gente. Numa situação como essa, que a pessoa primeiro tem que ter consciência do seu direito, de que é direito dela ser ressarcida por isso. Como é que um serralheiro, um vidraceiro, um pedreiro, que tem o seu carrinho 1.0 2009, que ele tem dificuldade para trocar os pivôs arrebentados, como que este homem vai conseguir acesso à justiça? Eu sei que isso é um problema do tamanho do mundo, mas eu queria saber, o senhor como advogado, que trabalha todos os dias atendendo as pessoas, a gente pode ter esperança de ter acesso a esse direito? Existem as defensorias públicas para atender essas pessoas sem condição financeira, e assim, o que eu recomendo, o que eu sugiro nesses casos, é que procure a defensoria pública, as pessoas que não têm condições de custear a advocacia, contratar um advogado particular, que procure a defensoria pública, mas que já tenha esse material prévio, nesse sentido de provar que o ente público, que o poder público foi omisso na hora de retirar os familiares da área de risco, na hora de adotar as políticas de estrutura do município, a questão da drenagem, a questão das empresas também, que não fazem a limpeza da rede elétrica, a questão da árvore, que não são podadas, que fica próximo de rede elétrica, que cai na rede elétrica, que aí passa um dia, dois dias sem energia elétrica, então tudo isso, esse tipo de prejuízo, esse tipo de dano, ele é perfeitamente possível de ser buscado e de ser reparado. Ainda tem uma outra intempérie, que foi caso até no Rio, foi até matéria do Fantástico, da estudante que no carnaval caiu um pedaço de granito do prédio e a menina está entre a vida e a morte no hospital, aqui a gente vê uma situação parecida com os casarões, que nesse período de chuva, porque as construções são antigas, são de barro, Agora, Nathanael, qualquer olhar mais clínico, quando a gente passa na cidade, a gente vê o tamanho das árvores, a gente vê as árvores que não estão sendo podadas, a gente vê árvore próximo de rede elétrica, a gente vê o acúmulo de água, das chuvas que ficam nas pistas, nas avenidas, aquilo causa acidente. A gente tem alagamento na ponte de São Francisco. Alagamento na ponte de São Francisco. Na ponte, Geraldo. Então, tudo isso o poder público tem que verificar para evitar, porque qualquer acidente que decorre dessa situação, o poder público é responsável. Aliás, Geraldo, a gente está falando dessas coisas de tragédias, uma ponte, segundo os preceitos da engenharia, dura em médio ali de 70 a 100 anos, isso ali com manutenções regulares e tudo, e a gente tem a ponte de São Francisco aí, que já tem seus cinquentinhas já. Vai fazer 50 anos que vem, ela é de 70, né? Isso, né? Então, assim, a gente já está aí, ela já perdeu a garantia de fábrica, né? Então, assim, numa incidência de maré, porque é muito forte aqui, a gente teve a maré de Sisi já aí, semana repassada. Semana passada tivemos uma maré. Então, né, como é que é isso, assim, quem sabe, né? É um perigo muito grande, né? É, agora é muito... Não, não é nada absurdo, né? Porque a ponte do Estreito do Escrito cedeu. É. E é mais nova até, inclusive. Agora, Nathanael, é importante que as associações de bairros, os moradores, eles notifiquem o poder público de uma árvore, de uma árvore que está acumulando, acumulando ali na pista, de um buraco, porque tudo isso vai demonstrando a omissão do poder público. Então, as associações de bairros, os moradores, têm que exercer também esse direito de reclamar, porque na medida que ele... que as associações de bairros, os moradores, a população, vai reclamando, vai informando por escrito, tudo isso serve de prova para evidenciar a omissão do poder público. E na omissão, ele é responsável. As nossas ferramentas são tão hábeis e tão perfeitas para a gente resolver as coisas, eu queria entender por que que não resolve. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu queria fazer um comentário a esse respeito, das árvores próximas... Segundo bloco, geral. Ih, perdão, segundo bloco. É com relação às árvores. Lá em São Paulo, as árvores estão... Eles puxam os fios para passar pelas árvores. Em Curitiba, é a mesma coisa. Lá em Curitiba, eles fazem de tudo para não cortar uma árvore. Precisa de um processo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aqui, se o senhor for reclamar que uma árvore está sem manutenção, eles vão lá e arrancam a árvore. E arrancam numa boa, por motivos nenhum. Assim como as pessoas que têm árvores na porta de suas casas, fazem o que bem entendem com elas. Então, árvore aqui é que nem nós, assim. A cidadania é zero. Para nós, imagina para as pobres das árvores. Eu tenho uma argumentação em relação a isso, Geraldo. Porque as árvores também, quando foram plantadas ou quando cresceram, até a questão das raízes, que às vezes o tipo de raiz, ela cresce na horizontal e vai invadindo os imóveis, o asfalto, os jogadores. Então, acho que na época, aqueles erros históricos que dói demais você tirar uma árvore ali e cortar, mas tem casos que não tem jeito, é necessário. Até porque na Deodoro, também naquela reforma ali, fecharam com aqueles isoladores e toraram umas quatro árvores ali. Pois é, até tu admite cortar árvore. Para mim, não corta nenhuma. A gente faz uma paradinha e volta já já com os analistas.